Olá amigo internauta, nosso fã do Facebook, nosso vídeo trazendo mais informações do vôleibol paranaense. Hoje estamos com o técnico da seleção infantil, feminino, Gilson Grupo, que traz novidades sobre a seleção. Gilson, supervisão, a comissão técnica já conversou, já tem uma data para a convocação, período de treinamento, conta para nós as novidades da seleção. Então, Jandrei, amigo internauta, a ideia de estar aqui conversando com vocês é bem essa, até para dar uma acalmada nas meninas, porque nós sabemos que no final desse mês, 29 a 30 de agosto, vai ter a segunda etapa do estadual, da categoria, do 01. Então, já para avisá-las que a relação vai sair após essa etapa, até para não atrapalhar o desempenho na competição e também que nós, da comissão, nós estamos já conversando e estudando as atletas desde o momento que, desde o princípio, quando saiu essa possibilidade, independente de nós sermos ou não, na época não sabíamos, não saberíamos quem seriam os técnicos, mas a gente já estava olhando até para uma questão de ajudar a comissão técnica que seria. Como sou eu, a Camila e o Miro, então nós já estamos estudando todas essas atletas, não vai ser só nessa competição que ali vai sair a relação. Essa relação já tem, já existe e é mais uma oportunidade de, se caso surja alguma dúvida ou apareça alguém, nós chamá-los. Então, nós vamos chamar em grupo grande para uma seletiva e essa seletiva vai ser no período de 5 a 7 de setembro, vamos aproveitar o feriado de 7 de setembro e vai ser aqui em Curitiba essa seletiva com as atletas do Estado, as atletas que nós já temos, já fizemos um levantamento aí em várias competições do Estado. Gilson, mas de 5 a 7 tem uma olimpíada escolar que tem a equipe do Pará, essas atletas vão participar, como é que está esse planejamento de vocês? Nós já pensamos nisso, conversando com a Camila e com o Miro, nós já pensamos nisso que essas atletas vão ser chamadas, não vão ter a responsabilidade de estar presente agora até porque é o Campeonato Brasileiro Escolar, as Olimpíadas, os Jogos da Juventude do Brasil e elas vão ter a oportunidade delas de poder mostrar o nível dela, a condição dela na sequência da nossa programação. Então até é interessante, essa sua pergunta foi muito boa, até porque elas não se sintam preocupadas em ter a responsabilidade de estar aqui na seletiva e ter a grande responsabilidade de estar representando o Paraná nas Olimpíadas Escolares Brasileiras. Elas vão ser chamadas, vai aparecer o nome delas, mas elas não têm a responsabilidade de aparecer agora, de estar presente agora e sim numa próxima oportunidade que nós vamos ter aí dentro da nossa programação. Está certo. Você então que teve essas informações, seleção paranaense já programada, idealizada aí pela comissão técnica, pela supervisão e dentro dos nossos próximos dias aí nós vamos trazer mais informações sobre a apresentação. A data da convocação já foi anunciada dia 31 de agosto, então o site da federação vai trazer aí o nome das atletas que vão compor essa primeira seletiva programada para 5 a 7 de setembro. E é claro, você vai acompanhar as informações aqui no Facebook da Federação Paranaense de Voleibol.